Música Fernando e Fernanda Muita gente gosta de viver o amor Mas nem todo mundo vive o verdadeiro amor A gente aprende que existem três tipos de amor O amor filia, o amor eros e o amor ágape Pelo que vocês falaram comigo, eu percebi que foram sinceros Eu percebi que não é de jeito nenhum o amor ágape nem o amor filia Música Música Olha, que vocês sejam muito felizes, tá? Caminhem do jeito que nós acabamos de ouvir Jesus ensinando nós a vivermos o verdadeiro amor Para que vocês não se deixem vencer pelo mundo Mas vençam o mundo como Jesus venceu Por meio do amor Vamos dar salva de palmas a eles, irmãos e irmãs Deus abençoe Deus abençoe Música 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 Música